Grande operação na corporação de bombeiro da Playmobil Alarme! Há fogo na oficina de motas! Todos os seus pontos e os carros a caminho rápido até o local do incêndio É ali! Estender a escada e carregar as mangueiras O fogo está controlado! Conseguimos! Equipa de bombeiros com luz e som da Playmobil